Por um bom tempo aí, eu fiquei pensando qual seria a próxima empresa que a gente colocaria aqui os maiores absurdos feitos por ela. A gente iniciou a nossa saga, a nossa jornada, com a nossa belíssima EA Games, porque quem não, se não a EA Games, como começar esse tipo de coisa, né? A empresa que faz mais doideira na história dos jogos. E aí, aproveitando toda a polêmica, eu pensei, mano, a Ubisoft agora é perfeita, então vamos falar das controvérsias da Ubisoft, mas afinal, por que a EA é a pior companhia da América? Porque a Ubisoft é francesa, mano. E com essa piadinha aqui, vamos falar dos maiores absurdos cometidos pela Ubisoft na história dos games. Selecionei aqui as maiores tretas que aconteceram, as maiores loucuras, é no mínimo engraçado, como é que se não fosse trágico? Então, antes da gente conversar o vídeo, não se esquece, deixe seu like, se inscreve no canal e as redes sociais estão aqui na descrição dos vídeos, Twitter, Instagram, Facebook, me segue lá também e vambora. E aqui a gente tem o caso da Ubisoft dando uma leve mentirinha aí pros jogadores de Rainbow Six Siege. É, acontece que o Rainbow Six Siege, ele tinha várias pichações, mensagens, coisas no elemento do jogo, né? Que não agradava muito o governo chinês e que, tipo assim, a China é um mercado gigante. Eu até meio que entendo parte disso aqui. Porque a China é um mercado gigante. Se você for ver, cara, os filmes, tipo, Vingadores, eles se adaptam totalmente ali ao mercado da China. Eles lançam versões diferentes até pro mercado da China. Porque mesmo com a censura chinesa, ainda vale a pena modificar o produto porque lá é um público fenomenalmente gigante. É sério. E claro que toda empresa meio que pensa nisso. E a Ubisoft também. Ela falou, vamos censurar algumas partes, vamos modificar algumas partes de Rainbow Six Siege pra lançar na China. O problema disso é que eles não lançaram uma versão à parte pra China. Ou uma versão censurada e outra versão sem censura. Eles decidiram fazer isso globalmente. O que deixou os fãs bem bolados. Porque afinal, pô, a gente vai pagar o pato de você censurar coisas que estavam no jogo. E algumas coisas bem bobas, cara, se você for ver em comparação aí, que o governo bloqueia. E a gente vai pagar o pato por isso, mano? A galera ficou bolada. A Ubisoft voltou atrás e falou, não, tá bom. Nós não vamos fazer isso mais não, beleza? Nós pensamos aqui nos jogadores, né? E não vamos fazer. Lançou o Rainbow Six Siege. E aí então, houve uma atualização. Que eles iam se preparar para a expansão nos territórios asiáticos. E aí veio a linda da censura e modificação. Eles esperaram lançar o jogo. A galera comprar o Rainbow Six. Pra poder fazer aí as alterações na censura. Olha que rasteira, hein? Safadinha. Os bugs. Pois é, a Ubisoft basicamente se tornou um meme em relação a sua física e aos seus bugs. Memes rolam toda hora aí. Porque de fato, ela é muito esperta e muito boa em lançar jogos. Jogos bugados. A gente teve as grandes ali, tretas. Que foi com o Assassin's Creed Unity. Que todo mundo sabe, todo mundo sabe dessa treta aí. Assassin's Creed é uma das melhores franquias que existem aí. E então, ano após ano, eles lançavam aí pra poder conseguir faturar aquilo aí. E com isso, consequentemente, você apressava o desenvolvimento do jogo. O que fez sair no ápice dos bugs o Assassin's Creed Unity. E o jogo era cheio de bugs com coisas que, tipo, cortava a cara das pessoas. Você atravessava a parede, NPC bugado. Cara, era terrível. Era um show de horror. Era quase injogável no seu lançamento. E ainda assim, né? Com esses bugs aí. Que eles fizeram. Eles fizeram pets pra corrigir os bugs do Assassin's Creed. Mas, piorou. Tipo, no Xbox, você tinha que baixar o jogo todo de novo. Pra poder conseguir corrigir. Eu era pet de 6 GB. O tamanho do jogo, basicamente. Pra você corrigir os bugs de tão bizarro que tava o Assassin's Creed Unity. E ainda, quando eu falo que a empresa tá pensando ali na frente. Mais do que no consumidor. É, porque o que o Ubisoft fez? Eles ali, pra se desculpar com os jogadores. Eles falaram. Vamos dar de graça um jogo que vocês escolhem. Tem o The Crew, tem o Far Cry 4, Watch Dogs, Assassin's Creed Black Flag. Que é o melhor Assassin's Creed pro sinal. Rayman Legends ou Just Dance 2015. Você podia escolher um desses jogos de graça aí. Se você comprou o Assassin's Creed Unity, né? É o mínimo que você tem que receber. Afinal, o jogo veio bugado. Aí você pensa. Pô, legal. Ubisoft. Você é muito show. Você pensa na gente. Legal. Só que. Quando você pegava esse jogo. Você assinava um daqueles contratos que ninguém lê, né? Que falava que. Quando você pegava esse jogo aqui. Você não podia mais processar a Ubisoft. Por seu problema com o Assassin's Creed Unity do bug. E sim. De fato, muita gente processa. Eu não sei como funciona isso aqui no Brasil. Mas se você comprou um Assassin's Creed Unity. Por exemplo. O produto veio totalmente bugado. Tem gente que realmente vai lá e processa. E aí a Ubisoft, né? Pra não perder mais dinheiro do que ela já tava perdendo. Ela colocou isso aí nas entrelinhas. Se o cara tinha a intenção de processar o Assassin's Creed por estar bugado. E pegou algum jogo. Infelizmente, ele não podia mais fazer isso. E aí, né? A Ubisoft foi bem espertinha. Outra coisa em relação a bugs aqui. A gente teve o incrível Assassin's Creed Black Flag. Que é muito bom, por sinal. Mas que vergonha que foi a E3 de 2013. Porque o cara tava simplesmente demonstrando o Assassin's Creed Black Flag. Eu falo rindo porque é engraçado, mano. E aí o jogo começou a travar absurdamente na apresentação. Eu tenho pena desse cara. Olha o cara triste da vida ali passando o mó mico, mano. Sério. O jogo começou a travar bizarramente. Então ele simplesmente crashou. Esse aí o jogo fechou. O jogo simplesmente crashou. Ele já tava bugando, travando desde o início. Mas na luta ali do navio foi o ápice. O jogo simplesmente travou total. Uma das maiores vergonhas de apresentações aí da E3. E, meu amigo, é triste mesmo. Eu vou ficar com muita vergonha, mano. E outros bugs aí dentro da categoria de bugs. A gente tem o recém-lançado Ghost Recon Breakpoint, né? Que está praticamente injogável também. Coisa de você afundar no chão do jogo. E ficar ali afundado, tendo que reiniciar. Ou problemas bizarros de conexão. É, ela não aprende muito não. Os jogos saem bugados e vão sair. É por isso que eu falo. O Ubisoft tem jogo bom de fato. Mas ou você pirateia antes de comprar pra testar. Ou simplesmente você espera, mano. Uma, duas semanas, um mês pra comprar um jogo da Ubisoft. Porque aí os bugs vão estar consertados. Pois é, é fofo. Temos também os clássicos downgrades aí dos absurdos dela. Que foi ali bem chamativo com Watch Dogs, por exemplo. Que lançou um trailer. E aí mostrou coisas bonitas. O jogo era bonito, hypado. Tinha explosões legais ali. E quando saiu na prática, o jogo estava com um downgrade absurdo. O jogo não era tudo aquilo. Principalmente no seu quesito gráfico. Dá pra ver a diferença absurda. Aí, né. Com essa polêmica do downgrade. Aí o Ubisoft falou. Cara, vamos ser mais honestos aqui agora, meus amigos. A gente vai ser honesto com vocês, beleza? Vamos ser amiguinho. E prometemos ser um pouco mais honestos nos markets. Beleza? Beleza. Anunciou The Division. Downgrade. Anunciou Rainbow Six Siege. Downgrade. Em questão de política antipirataria, eu acho ela e a EA muito parecidas. As duas já tentaram proteger absurdamente as suas propriedades intelectuais. Mas falharam miseravelmente nisso. Quando você tenta proteger muito, pelo menos nos jogos, alguma coisa. Geralmente o tiro sai pela colatra. Pois é. Eles tiveram uma DRM ali. Que era chamada de Star Force. Só que essa DRM aí, né. Que é a política antipirataria. Assim parecido como era o da EA. Ele instalava alguns drivers no PC, né. E coisas ali que os usuários nem sequer sabiam que estavam sendo instalados. Essa DRM aí causou 5 milhões de dólares em prejuízos. Por causa de processos em relação a ela. Então, eles decidiram abandonar essa DRM aí. E tirar dos seus jogos finalmente. O que foi um alívio. Mas, quando chegou a Uplay, né. Aconteceu meio que de novo. Só que eu ainda acho que era pior. Porque a Uplay. Vocês devem conhecer aí. Onde tem os jogos da Ubisoft. Você tinha que logar. Quando você jogava. E tinha que ficar online o tempo inteiro no jogo. Porque senão, simplesmente o jogo pausava. E ficava ali pausado. Até a sua internet voltar. Isso daí impedia, né. A galera de revender os jogos. E também, inicialmente, de piratear. Mas, se por algum motivo. A Ubisoft ficasse offline, né. É, você ficava sem jogar. Se a sua internet ficasse offline. Né. No Brasil bem comum. Você ficava sem jogar. E o pior de tudo isso ainda, né. É que. Quando lançou o Assassin's Creed 2. Isso daí já estava valendo. E. Se, por algum acaso. A sua internet caísse. Ou ficasse offline por algum motivo. No meio da missão. No início. Simplesmente você perdia o progresso do seu jogo. Pois é. Você estava no meio da missão. Você voltava de onde você salvou a última vez. Você perdia o progresso e tanto. Isso daí era um absurdo. Claro. Eles consertaram isso com o patch. Mas só disso ter rolado no início. Já é absurdo por si só. É bizarrésimo. Quando diz. O nosso amigos é graça. Mano. Isso aí. É inadmissível. E como eu falo, né. Por que um cara ali que não tem uma internet muito boa. Ou simplesmente não tem internet o tempo todo. Por que diabos ele vai comprar um jogo da Ubisoft? Me diz. Por quê? Porque não faz sentido. O cara vai comprar um jogo da Ubisoft para não conseguir jogar. E aí o que acontece? As pirateações saem aumentando horrores. Então a galera pirateia muito mais do que iria piratear. Se o jogo fosse mais de fácil acesso, né. E aí sempre sai pela culada esses tiros de proteção. E eu já falei aqui. Junto com isso daí. Aí o Play ainda teve uma falha de segurança. Que mostrou ali a senha de 58 milhões de jogadores. Que tinham as contas registradas na Ubisoft. De acordo com a Ubisoft. Nenhum cartão de crédito foi exposto. Que, sinceramente. Tanta mentira que ela já contou. Eu não sei. Mas que. Ela falou. Muda suas cenas aí. Foi parecido com a Sony. Só que a Sony foi pior. E aí. 50 milhões de players. Foram afetados bizarramente. Temos também. É muito legal essa história aqui. Porque a Ubisoft conseguiu simplesmente destruir o Tetris. Eles lançaram o Tetris Ultimate. E isso aí é um jogo graficamente bonito. Cheio de visual. Uau. Brilhos. Sparks. Everywhere. Uau. Maravilhoso. É. Só que. O jogo saiu tão mal otimizado. É cara. A Ubisoft conseguiu otimizar mal. O Tetris mano. Sério. O Tetris. Eu não sei como é que tá hoje. Hoje talvez tenha clássico né. Da Ubisoft lançado um patch do tamanho do jogo. Mas na época. Pro Playstation 4. Principalmente. O jogo travava. Constantemente. No menu cara. O jogo travava. Na gameplay então. O jogo travava muito. Era um horror. A Ubisoft conseguiu aí. Ferrar com o Tetris. Né. É um jogo que sinceramente. É um jogo até que básico. Claro. Que eles adicionaram mecânicas ali. Pra deixar o jogo meio diferente. Mas que simplesmente bugou tudo. E saiu bugadaço. Mano. Como que a Ubisoft consegue fazer isso? E por último nós temos as microtransações. Que a Ubisoft tá pau a pau com a EA. Agora. Ghost Recon Breakpoint. Assassin's Creed. Que teve aí microtransações. E ela cada vez parece que. Não tá ligando muito. Você quer ver? Próximo Assassin's Creed. Vai sair com mais microtransação. Ah. Mas é cosmético. Eu paguei o jogo cara. Eu paguei o jogo single play. Eu quero tudo que tem nele. Eu não quero pagar por roupinha por fora não. Tá errado. As microtransações também da Ubisoft. Estão mostrando verdadeiros polêmicos aí. Verdadeiros absurdos que ela tem feito. Então. Essas aqui são as principais polêmicas da nossa queria. Ubi Ubi Bugadex. Deixe aqui nos comentários aí. O que você achou. E se tem mais algum bug aí. Que às vezes eu esqueço. São tantas. Tantas tretas com a Ubisoft. Que eu fico louco. Então deixe aqui nos comentários. Muito obrigado pela atenção de vocês até o final desse vídeo. Um grande abraço. Um beijo. E fui.